Vem, ó Deus, em meu ansiedade, salva o reino e sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do rei avanço estandarte, fuja o mistério da cruz, onde por nós foi suspenso o autor da vida, Jesus. Do lado morto de Cristo, ao golpe que lhe viraram, para lavar meu pecado, o sangue e a água joraram. Árvore esplendida e bela, de um braço pura ou nada, de santos membros tocar, digno assolto foste achada. Ó cruz feliz dos teus braços, no mundo o preço perdeu, balança a foste do corpo, que ao do inverno venceu. Salve, ó altar, salve vítima, eis que a vitória reluz. A vida entifere a morte, morte que a vida conduz. Salve, ó cruz doce esperança, concede aos céus de missão. Dá-nos o fruto da graça, que floresceu na paixão. Louvor a vós, ó trindade, fonte de todo o perdão. Aos que na cruz foram salvos, dai a celeste mansão. Os ímpios disseram, oprimamos o homem justo. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque é dele que me vem a salveçar. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Até quando atacarizam o pobre homem, todos juntos procurando derrubá-lo. Com a parede que começa a inclinar-se, com o muro que está prestes a cair. Combinaram empurrar-me lá do alto, e se comprasem e mentir e enganar. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque é dele que me vem a salveçar. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. É minha glória e salvação estão em Deus, o meu refúgio em rocha firme é o Senhor. O povo todo espera sempre no Senhor, e abre diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. O Filho do homem é um refúgio para nós. Todo homem é um sopro, se assimilha. O Filho do homem é mentira e ilusão. Se subissem todos eles na balança, pesariam até menos do que o vento. Não confieis na opressão, na violência, nem vos gabis de vossos roubos e enganos. E se crescer em vossas posses e riquezas, a elas não brindais o coração. Uma palavra a Deus falando, as ouvi. O poder e a bondade a Deus pertencem, pois pagais a cada um conforme as obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os ímpios disseram, oprimamos o homem justo. Ele é contra as nossas obras. Carregou os pecados de muitos E pediu em favor dos injustos Que Deus nos dê a sua graça e sua benção E sua face resplandeça sobre nós Que na terra se conheça o seu caminho E a sua salvação por entre os povos Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações vos glorifiquem Exulte de alegria Exulte de alegria a terra inteira Pois julgais o universo com justiça Exulte de alegria a terra inteira Pois julgais o universo com justiça Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações vos glorifiquem A terra produziu sua colheita O Senhor e nosso Deus nos abençoa Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe E o respeito em os confins de toda a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Carregou os pecados de muitos E pediu em favor dos injustos É no Cristo que nós temos redenção Dos pecados remissam pelo seu sangue Temos graças a Deus Pai onipotente Que nos chama a partilhar na sua luz Da herança a seus santos reservada Do império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados remissam pelo seu sangue O Deus o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam tronco Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados potestades Por ele e para ele foram feitos Antes de toda criatura Antes de toda criatura Ele existe E é por ele que subsiste o universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos Afim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Aprove-lhe também por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaturas Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém É no Cristo que nós temos redenção Dos pecados emissão pelo seu sangue Sede bons uns para com os outros Sede compassivos Perdoai-vos mutuamente Como Deus vos perdoou por meio de Cristo Sede imitadores de Deus Como filhos que Ele ama Vivem no amor Como Cristo nos amou E se entregou a si mesmo a Deus por nós Em nublação e sacrifício de suave odor Não há maior prova de amor que dar a vida pelo amigo Ninguém tira a vida pelo amigo Ninguém tira a minha vida Eu a entrego livremente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Não há maior prova de amor que dará vida pelo amigo. Ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Diz o Mestre, Senhor, o meu tempo é chegado, eu farei minha páscoa com os meus em Tua casa. Amém. 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 Glória ao Mãe, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz o Mestre, Senhor, o meu tempo é chegado, eu farei minha páscoa com os meus em Tua casa. Adoremos o Salvador do gênero humano, que morrendo destruiu a morte, e ressuscitando renovou a vida, e peçamos com humildade. Santificai, Senhor, o povo que remistes com Vosso sangue. Jesus, nosso Redentor, concedei que, pela penitência, nos associemos cada vez mais plenamente à Vossa paixão, a fim de alcançarmos a glória da ressurreição. Santificai, Senhor, o povo que remistes com Vosso sangue. Acolhei-nos sob a proteção de Maria, Vossa Mãe, Consoladora dos aflitos, para podermos confortar os tristes com o mesmo auxílio que de Vós recebemos. Santificai, Senhor, o povo que remistes com Vosso sangue. Concedei aos Vossos fiéis a graça de tomar parte na Vossa paixão, por meio dos sofrimentos da vida, para que também neles se manifeste a Vossa salvação. Santificai, Senhor, o povo que remistes com Vosso sangue. Senhor Jesus, que vos humilhartes na obediência até a morte e morte de cruz. Ensinai-nos a ser obedientes e a sofrer com paciência. Santificai, Senhor, o povo que remistes com Vosso sangue. Tornai os corpos de nossos irmãos e irmãs falecidos, semelhantes à imagem do Vosso corpo glorioso, e fazei-nos dignos de participar um dia com eles da Vossa glória. Santificai, Senhor, o povo que remistes com Vosso sangue. E agora digamos juntos a oração que o Cristo Senhor nos ensinou. Ate Vos ter, qui és in celis, Santificentur, nome tu Advenia reclutu Via voluntas tuas Simulti in cielo e in terra Pane nostru cotidiano Da nobis odie El divin de nobis De vita nostra Simulti in os dimitimus De vitórius nostris E que nos inucas Inventa sole Se libera-nos Salve-nos Ó Deus, que fizestes vosso Filho padecer o suplício da cruz, para arrancar-nos a escravidão do pecado. Concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pede em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Pai Tu que és a mulher por excelência A quem é primitiva serpente e teme Porque Tu és a mãe Do nosso Redentor Jesus Cristo Aquele que esmaga a cabeça da serpente Defende-nos das ciladas do demônio A quem é primitiva serpente e teme A quem é primitiva serpente e teme